Voltamos a falar da tragédia na Colômbia. Um vídeo divulgado pela TV boliviana Gigavision mostrou os últimos minutos do avião e de seus passageiros antes de levantar voo de Santa Cruz de la Serra, na Bolívia, em direção a Medellín, na Colômbia. O vídeo mostra o embarque de alguns passageiros e outros já acomodados em suas poltronas. Mostra também entrevistas com a tripulação, que se dizia muito feliz e orgulhosa por transportar a Chapecoense. O técnico Caio Júnior e o vice-presidente de futebol, Mauro Stampf, também falaram. Trabalhamos com eles no jogo de Barranquilha, fomos muito bem atendidos e agora vai fazer esse novo trajeto conosco. E a gente espera que nos dêem sorte, como foi da primeira vez, que a gente consiga fazer um grande resultado e levar a decisão final para o Brasil. Estamos muito orgulhosos de representar o Brasil, chegar a essa final, principalmente porque representamos uma equipe considerada média ou pequena no Brasil e isso nos fortalece ainda mais e nos orgulha muito mais.